Escuta aqui, eu nunca te pedi nada, eu nunca joguei na tua cara que você era um pai que não valia nada, que não ligava pra mim, nunca ligou. Desde que eu nasci, sempre parecia que eu tava atrapalhando a tua vida. E por acaso eu te pedi alguma coisa depois que você separou da minha mãe? Você ficou três anos sem me telefonar. Três anos sem saber sequer se eu tava vivo. Mas eu sempre fui um filho legal contigo. Eu não queria te atrapalhar, eu não queria te incomodar. Eu queria ser um filho bacana contigo. Eu queria que você gostasse de mim. Eu só queria ter um pai de verdade. Mas isso já faz tanto tempo, né? Eu nem lembrava mais de você. Eu não lembrava mais do teu rosto. Eu não lembrava mais da tua cara. O que é que você quer comigo agora? Hein? Você quer ser meu pai? Meu pai já morreu faz tempo. Eu não te conheço. Eu não te conheço.